Tem mais algum caso que vocês queiram lembrar aí que a gente não falou? Ah, tem vários, né? Vários, cara. Eu acho que, tipo assim, uma das coisas que eu até comentei com você sobre o exorcismo da Emily Rose, né? Sei. Que, tipo assim, a gente tava, assim, à procura de fazer alguns testes, assim, entre nós. Aí, cara, eu tive a genial ideia, né? Eu acho que um pouco de bosta na cabeça, né? Falta o que fazer, né? De não gostar de videogame, que acontecem essas coisas. Eu falei pra você, eu falei, mano, o que vocês acham de a gente fazer, tipo, um teste social. Um teste social, não sei se o nome é esse. Não façam isso. É, não tô dando ideia, não. Cara, teve aquela, né? Muito triste o exorcismo da Anneli Mitchell, né? Ela é alemã. Isso. E o exorcismo dela foi que virou o filme O Exorcismo de Emily Rose, né? Todo mundo conhece esse filme. Eu acho, eu... É um filme impressionante. Gosto muito desse filme. E na internet, tem os áudios reais da possessão dela. Você já ouviu ou não? Não, claro que não. Bobagem, né? É isso que eu vou ver o negócio desse. Não escute. Não escute. Deus me livre. Você falou só a sogra? Não, nada a ver. Ah, não. Então, desculpa. Minha sogra, ela fala no Anneli. Põe o que eu entendo. Rapaz... Eu tô aqui. Tô chegando. Vamos sair. Então, rapaz... Cuida da minha filha. Você não vai ver. Quer ver minhas tetas, minha... Ah, não. Brincadeira, brincadeira. Esse cara vai falar pra você. Então, aí a gente pegou, tipo assim, daí na internet, os áudios reais do exorcismo dela. Do padre e dela? Do padre. Tipo assim, são dois padres que conduziram o exorcismo e eles gravaram horas e horas do exorcismo real. Caramba. E esses áudios, eu não acredito que vazaram, mas eles estão na internet, estão lá no YouTube. Só você jogar lá, você vai escutar. Mas eu não recomendo, porque é algo perturbador ao extremo. Imagino que perturba mesmo. Aí eu falei pro cara, o que que vocês acham de a gente pegar esse áudio e ir numa mata que tem fama de mal-assombrado e a gente escutar ele lá de madrugada e ficar lá olhando o ambiente se a gente se aumenta ali a manifestação, né? E nós fizemos isso, cara. Arrumamos uma caixa de som, né? Bem alto, sim. Fomos nessa mata, que era no fim do lugar, longe pra cacete. Ficamos assim, tipo assim, um de costas pro outro, virou-se cada um olhando o ambiente. Ligamos essa caixa de USB lá com o pendrive. Ficamos escutando o áudio dela, a mulher tendo a possessão dela no meio do mato, o padre fazendo e ela fica da risada. Irmão do céu, cara. O Felipe, você também dele, mas ele não aguentou. Ele pegou e saiu da roda, mano. Fala, pessoal, não aguentou alguma coisa? Eu vou falar, esse aqui eu coloquei o link aqui nos comentários, tá? Que ele já tinha passado antes. Então, se o pessoal quiser ver também, depois daqui, vai pra lá. A voz do demônio. A voz do demônio. Cara, nesse ponto, aí que eu digo pra você também, que a gente foi mais zoado pela mente, mano. Tipo assim, pô, você pensa em escutar algo tão pesado no local desse? Irmão, se passar uma formiga perto, você está achando que é um monstro que está passando. Então, a gente viu que realmente, tipo assim, o local, com tudo aquilo, foi propício de aumentar as coisas. Nós ficamos com um cagaço lá, irmão. Você vai embora depois, foi só por Deus. Foi por Deus. Outro dia foi cada um, passou a oração, você foi pra cada um, foi pra sua avó, né? Foi, foi, foi pra minha avó. E depois, e depois a gente fez uma sessão de spirit box ainda. Ah, já virou, parece que queria conversar com a gente perto. Quando você fala spirit box, às vezes eu escuto você falar um beat box. Aí eu fiquei imaginando os espíritos fazendo beat box. Demônio! Lúfer! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?